Baladinha Rural CD Barretos Na Batida DJ Nildo Mix Só moda remite Com a febueira Hoje tem baladinha rural Olha elas descendo no curral O som bem alto e eu já tô no grau DJ Nildo Mix O embaixador Hoje tem baladinha rural Olha elas descendo no curral O som bem alto e eu já tô no grau DJ Nildo Mix DJ Nildo Mix Hoje Hoje O ponte da cidade é aqui exatamente hoje Vai ter farro em casa nem vou precisar sair Arrastei esses pelos pra um lado Luzes na porteira e grave na 4x4 Isopor lotado de cerveja Só moda remite Com a febueira Remilto Mix Tem baladinha rural Olha elas descendo no curral O som bem alto e eu já tô no grau O som bem alto e eu já tô no grau Torando e eu tô no grau Vapu, vapu Hoje tem baladinha rural Olha elas descendo no curral O som bem alto e eu já tô no grau Você tá ouvindo o DJ Nildo Mix Nunca mais eu vou dormir Nunca mais eu vou dormir Que isso? Nunca mais eu vou dormir Nunca mais eu vou dormir Que isso? Michael Boy Nosso bonde é sem limite Temos que admitir Tá com sono? Vai pra casa Que eu não vou sair daqui Desligar até o som E acabou o open bar Todo mundo lá pra casa Que o after vai rolar Toca o bonde segue o body Que a festa não acabou O cenário é diferente Por aqui nada mudou Todo mundo acelerado Viajando a mais de mil É o time doido E joga fora o rivo do Nunca mais eu vou dormir Nunca mais eu vou dormir Que isso? Michael Boy Nunca mais eu vou dormir Nunca mais eu vou dormir Que isso? Michael Boy Nunca mais eu vou dormir Nunca mais eu vou dormir Que isso? Michael Boy Nunca mais eu vou dormir Nunca mais eu vou dormir Que isso? CD Barretos Eleandro Nation Nosso bonde é sem limite Temos que admitir Tá com sono? Vai pra casa Que eu não vou sair daqui Desligar até o som E acabou o open bar Todo mundo lá pra casa Só que o after vai rolar Tá com sono e segue o body Que a festa não acabou O cenário é diferente Por aqui nada mudou Todo mundo acelerado Viajando a mais de mil É o time doido E joga fora o rivo do Nunca mais eu vou dormir Nunca mais eu vou dormir Que isso? Michael Douglas Nunca mais eu vou dormir Nunca mais eu vou dormir Que isso? Michael Douglas Nunca mais eu vou dormir Nunca mais eu vou dormir Que isso? Michael Douglas Nunca mais eu vou dormir Nunca mais eu vou dormir Que isso? CD Barretos, na batida, DJ Nildo Mix Cavalo já tá selado, o chapéu tá preparado Vem cá tocar o berrante, que é alguém de verdade, vem cá pro meu lado Hoje agordei invocado, quero você do meu lado Eu cheiro me seduz e o teu piado na sua um pionçonado Boiadeiro, Senhor Baixo os melhores cidades aqui, balada de quatro Eu deixo licenio, tô me contando de mim Tua calopada, só me domino, batons aqui nele em mim Oh, 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 oh Vão vaqueirinha, hoje eu vou laçar você Oh, 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 oh Ver boiadeiro doido pra satisfazer Você tá ouvindo o DJ Nildo Mix Cavalo já tá selado, o chapéu tá preparado Vem cá tocar o berrante, que é alguém de verdade, vem cá pro meu lado Hoje agordei invocado, quero você do meu lado Eu cheiro me seduz e o teu piado na sua um pionçonado Tua picada me laçou, eu não pude resistir Vaqueirinha, tua galopada que me deixou assim Marcou meu coração, tô na sua, tô assim Quero de novo, vou te ver, que é uma solvida Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 teu boiadeiro doido pra zá Nossa, até o Henrique Juliano Amigo CD Barretos, na batida DJ Nildo Mix E foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca E te obrigar a beijar E volta pra lá na sua mente Mas eu sei que esse erro Foi pensado pra beijar depois A culpa é sempre de uma briga De uma espiga De uma amiga que te arrasta pra rua Mas a febre é sua Você sempre inocente DJ Nildo Mix O embaixador E Barretos, na batida DJ Nildo Mix Porque tudo que eu quero É proibido Faz gostoso Se a boca é o meu Deixa eu Filancusar de novo Na cama chefe Talente Você manda pro meu dinheiro É que tudo Só não tem sentimento Na cama Você tem talento Você manda Com os dois É DJ Nildo Mix O embaixador Esse copão morena aí Derrete-se na boca Igual bombosim E no que cê é pra frente É uma porrada Gente que cê pega Além de mim Esse copão morena aí Derrete-se na boca Igual bombosim E no que cê é pra frente Tem uma porrada Gente que cê pega Além de mim As que presta A gente nem se envolve E as que não vale nada Você tá ouvindo o DJ Nildo Mix Na cama Você tem talento Você manda pro meu dinheiro Entre tudo Só não tem sentimento Na cama Você tem talento Você manda pro meu dinheiro E no que cê é pra frente Tem uma porrada Gente que cê pega Além de mim Esse copão morena aí Derrete-se na boca Igual bombosim E no que cê é pra frente Tem uma porrada Gente que cê pega Além de mim As que presta A gente nem se envolve E as que não vale nada Nós apaixone só Os que presta A gente nem se envolve E os que não vale nada Nós apaixone só Cê tá de conversa comigo Eu sei que tô correndo perigo DJ Nildo Mix O DJ oficial do site Balada G4 O que aconteça na minha cabeça E o meu estado emocional Tá beleza Cê tem cara de golpe Mas eu tô nem aí Me dá logo esse gol Eu quero cair Me dá logo esse gol Eu quero cair Cê tem cara de golpe Mas eu tô nem aí Me dá logo esse gol Eu quero cair Me dá logo esse gol Eu quero cair Cair o seu beijo Cair nessa cama E nem precisa Falar que me ama CD Barretos Na batida DJ Nildo Mix Cê tá de conversa comigo Eu sei que tô correndo perigo Tô blindando o meu coração Pra qualquer situação Que aconteça na minha cabeça E o meu estado emocional Tá beleza Cê tem cara de golpe Mas eu tô nem aí Me dá logo esse gol Eu quero cair Me dá logo esse gol Eu quero cair Cê tem cara de golpe Mas eu tô nem aí Me dá logo esse gol Eu quero cair Me dá logo esse gol Eu quero cair Cair o seu beijo Cair nessa cama E nem precisa Falar que me ama Você tá ouvindo o DJ Nildo Mix Te dei o meu amor Você não quis cuidar Eu senti o sabor Da lágrima rolar Agora senta aqui Você vai escutar Tudo que me fez sofrer Tudo que me fez passar Ao encontrar você Eu me perdi de mim Por que é que eu fui querer Por que te amei assim Sem alma e coração Você é tão ruim E agora que eu tô bem Cê quer voltar pra mim Você tá ouvindo o DJ Nildo Mix Então valeu te ver Assim Perdido pra voltar Valeu demais Te ver no meu lugar Valeu te ver Sofrer o que sofri Joraram que chorei Então valeu te ver Mas eu Preciso te falar Tô bem melhor Alguém no seu lugar Me faz feliz E sabe me amar Então valeu te ver CD Barretos Eletronejo Te deem o meu amor Você não quis cuidar Eu senti o sabor Da lágrima rolar Agora senta aqui Você vai escutar Tudo que me fez sofrer Tudo que me fez passar Ao encontrar você Eu me perdi de mim Por que é que eu fui querer Por que te amei assim Sem alma e coração Você é tão ruim E agora que eu tô bem Cê quer voltar pra mim Então valeu Perdido pra voltar Te ver no meu lugar Sofrer o que sofri Então valeu Te ver Assim Perdido pra voltar Valeu demais Te ver no meu lugar Valeu Te ver Sofrer o que sofri Joraram que chorei Então valeu Te ver Mas eu preciso te falar Tô bem melhor Alguém no seu lugar Me faz feliz E sabe me amar Então valeu Demais Te encontrar Ah, se o cantor Fosse desafinado Se o tocador Não tivesse ensaiado Mas o cela da mãe Tem talento E me encorajou Pra esse evento Aí eu fui lá No portão Bate palma Mas a desgramada Saiu acompanhada Cê não acredita Foi cena de novela A banda parou E eu sofri a cadela CD Barretos Na batida DJ Nildo Mix Chorei tão bonito E eu nem ensaiei E aí eu chorei Com a voz engasgada Eu nem desafinei E aí eu chorei Chorei tão bonito E eu nem ensaiei E aí eu chorei Com a voz engasgada Eu nem desafinei Nem nem cantar Eu sei Ah, se o cantor Fosse desafinado Se o tocador Não tivesse ensaiado Mas o cela da mãe Tem talento E aí eu fui lá No portão Bate palma Mas a desgramada Saiu acompanhada Cê não acredita Foi cena de novela A banda parou E eu sofri a cadela E aí eu chorei Chorei tão bonito E eu nem ensaiei E aí eu chorei Com a voz engasgada E aí eu chorei E aí eu chorei Chorei tão bonito E eu nem ensaiei E aí eu chorei Com a voz engasgada Eu nem desafinei Nem nem cantar Eu sei Você é louco? Essa moda é boa Até para lavar a louça Irmão Não precisa nem de água Vai com as lágrimas mesmo Menino Menino Negar o que você fez comigo E era pra gente ser só amigo O assunto é diferente Paga só a minha mente Quando tá por cima Pede pra não parar De ser inconsequente Assim fica difícil não me apaixonar Quando o conceito é bom demais É direito a te olhando pra trás Quando o conceito é bom demais CD Barretos Na batida DJ Nildo Mix Negar o que você fez comigo E era pra gente ser só amigo O assunto é diferente Paga só a minha mente Quando tá por cima Pede pra não parar De ser inconsequente Na cena era indecente Assim fica difícil não me apaixonar Eu não o conceito é bom demais É direito a te olhando pra trás Pede pra não parar Quero попытizar Quando o conceito é bom demais Exato Então Encersite Pra não parar É direito a te olhando pra trás S έχει Pede Erik Nildo Mix Do chapéu que elas gostam, puta que elas piram Pira, pira nos dá e pira Gosta dos da roça na voz grossa, elas empiram Pira, pira nos dá e pira Do chapéu que elas gostam, puta que elas pira Pira, pira nos dá e pira Gosta dos da rosa, na voz grossa ela se pia Pira, pira, busca em pira Busca em pira Regi Milton, ex-o embaixador Pira, pira, busca em pira Quando sai pra arrevoada, quer voltar no Pocotó Pocotó, 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 pocotó Quer voltar no Pocotó, 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 pocotó Quer voltar no Pocotó Coloca o meu chapéu, ela se quer tirar minha roupa Querem ser o meu paieiro Pra não sair da minha boca É quatro por quatro, uma depressão Elas querem sentar no cavalo e no pinhão É do chapéu que elas gostam Toda que elas pira Pira, pira, busca em pira Gosta dos da rosa, na voz grossa ela se pia Pira, pira, busca em pira É do chapéu que elas gostam Toda que elas pira Pira, pira Gosta em pira Gosta dos da rosa, na voz grossa ela se pia Pira, pira Gosta em pira Gosta em pira É do chapéu que elas gostam É do capéu que elas gostam É o gordinho da caminhonete É o gordinho da caminhonete É o gordinho da caminhonete Anxio rolê promete E lá vem ele Para a riquinha mais carmosa do Brasil Relajão de ouro que todo mundo viu No camarote, polícia e caipirinha E pros menina, ginha de solute Você que lute, você que lute É o gordinho da caminhonete 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 Hoje o rolê promete É o gordinho da caminhonete 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 Hoje o rolê promete CD Barretos, na batida DJ Nildo Mix É o gordinho da caminhonete O gordinho da caminhonete É o gordinho da caminhonete É o gordinho da caminhonete Hoje o rolê promete Alex Giras e Anderson Vem, 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 vem no rolê E lá vem, 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 vem sunset A riquinha mais carmosa no Brasil Que lojão de ouro que todo mundo viu No camarote, polícia e caipirinha E pras meninas, tinha no solute Você que lute, você que lute É o gordinho da caminhonete 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 Hoje o gordinho da caminhonete É o gordinho da caminhonete É o gordinho da caminhonete Hoje o gordinho é prozer O gordinho da caminhonete O gordinho da caminhonete É o gordinho da caminhonete É o gordinho da caminhonete Hoje o rosto é prozer CD Barretos Na batida DJ Nildo Mix É o gordinho da caminhonete 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 Obrigado.